E fala galera, beleza? Aqui quem fala o Piu trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V. É o seguinte galera, agora no canal eu vou tentar trazer o máximo de mods possíveis de GTA. Agora que tá lançando bastante mod, bastante coisa nova, bastante mod legal, atualizado. Então eu vou tentar trazer pra vocês aqui no GTA também. Começando aqui com essa experiência nova de mods para GTA, eu vim trazer primeiramente... Antes de tudo eu vou trazer pra vocês na ordem correta o que vocês devem fazer, tá? Mas antes eu vim aqui explicar pra vocês, trazer uma curiosidade. Como ter o salve do GTA V completo, o modo história, tudo, tudo, tudo completo. Mais grana ainda, todas as armas e todos os carros. É muito simples, tá galera? Eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês, enquanto eu jogo aqui. Vou deixar na descrição aí pra vocês o save completinho do GTA. Vai ser o seguinte, vocês vão baixar o save do GTA completo. E vão extrair, ou vão copiar e colar na pasta dos documentos. Aí vai ter lá Rockstar e dentro vai ter o save do GTA. Beleza galera? Então, o save aqui... Nas garagens sempre vai tá esses dois carros aí pra vocês, tá? No save que eu baixei no caso, tá? E tem esse carrinho aqui do futuro que eu achei muito massa. Que é do De Volta Pro Futuro. E a buzina dele é um laser, escuta só. Muito massa, certo? Então, fora o dinheiro. Fora a campanha também, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estatísticas, né? Estatísticas, lista de progresso. Beleza. Olha lá. Michael, 100%. Franklin, 100%. Trevor, 100%. Missões, 100%. Tudo, 100%. Eventos. Tudo, tudo, tudo. Vai tá 100%. Pra você que já jogou GTA 5 no PS4, Xbox e agora tem no PC. Você não vai querer jogar tudo de novo, né? A campanha, tudo de novo. Então, você pega esse save aí e baixa. Extrai na pasta dos documentos Rockstar Games e põe lá. Na hora que você iniciar o jogo, vai ter dois saves. Um é o completo, vai tá 100% na frente. E o outro é o seu, né? Que você tenha salvo ou que salvar, sei lá. Eu mantinho... Eu mantive os dois. O meu e o 100%, tá, galera? Ahn... Deixa eu sair do carro aqui. E vou mostrar pra vocês as armas. Eu tô cheio de mod instalado já. Mas eu não quero mostrar nada pra vocês. Vocês vão reparar aqui nas minhas armas. Elas estão coloridas, tá? Mas eu vou explicar em um vídeo separado pra vocês o que que é isso. Beleza? Olha só. Tem todos os tipos de armas aqui. Certo? Bah, 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 bah. Não são... Assim, não diria que são todas as armas. Porque existem armas diferenciadas. Como lançador de foguetes, né? De fogos de artifício. Mas não é considerado uma arma, assim... Do mod, da campanha que você libera. E o mais legal é que vem com essa arma aqui. Que é o canhão elétrico. Que você, quando baixar o save, você vai... Até ela. Beleza, galera? Então, você vai ter todos aqui... As shotguns. Vai ter todos... É... Armas brancas. São armas compráveis, correto? Então, você vai ter tudinho liberado. Eita, caramba! Vamos usar aqui o canhão elétrico de novo. Uou! Fora também que você vai ter 20 milhões na conta pra você gastar. Comprar os carros que você quiser. Também, easter eggs vão estar liberados, assim... Não diria easter eggs, mas... Campanhas especiais. Vai estar tudo liberadinho pra você refazer e tudo mais. E é isso aí, galera. O mod completo... Não é o mod. O save completo vai estar na descrição. Baixa a estreia na pasta do Rockstar, como eu disse. E divirta-se, beleza? Que nos próximos vídeos eu vou trazer mods... De como você consegue ter armas infinitas e tudo mais. Um grande abraço. Fique com Deus. Porque, lembrando, eu sou o Piu, hein? Valeu! Fuuuui!